É interessante esse tipo de situação, que o próprio compositor faz paródia da música que ele acabou de gravar. Exato. Na verdade, a paródia é um dado social muito expressivo, porque ela é feita pelas crianças na escola. Ela é um dado da criatividade espontânea, popular, de você pegar uma música que está tocando no rádio, fazendo sucesso nas paradas, e você usar para falar do professor, para você falar do governo, inclusive. E até é interessante porque a internet está dando visibilidade para esse tipo de humor, que trabalha com esse subtexto, o texto do sucesso, do tipo de sentimentalismo que a música provoca, relacionado com a letra que se emprega, que dá todo um sabor diferente.